Bastante corrido para a Polícia Militar, quanto ao serviço de prevenção, está sendo feito patrulhamento na orla turística aqui de Santa Rita da Araguaia, onde está proibida a questão de utilização de som automotivo, que tem provocado perturbação de sossego aí junto às pessoas que moram próximo do local turístico. Todavia, a gente quer ressaltar também que está havendo patrulhamento escolar, visita a escola em horários inopinados também, e estamos aí acompanhando o público escolar, seja os docentes ou os discentes, e abordando pessoas em atitude suspeita junto a essas instituições públicas. Então, a Polícia Militar está de olho aí nessa questão das outras aulas presenciais para ofertar segurança para o público interno relacionado à escola ali. Também se alientar também que nós estamos fazendo abordagem na área comercial, pedir ao cidadão que ao chegar nesses locais, seja em casa ou na área comercial, observar a movimentação de pessoas estranhas ao seu trabalho, ou que está ali, né, pessoas que chegam ali, não comprou nada, fica ali só folhando revista, mexendo na prateleira, fique atento também que pode ser uma pessoa infratora da lei que está ali aproveitando o descuido das pessoas que ali trabalham. O direito de um, Sérgio, ele começa onde termina o do outro. E não é diferente em outras cidades, mas em Santa Rita da Araguaia estava tendo, né, perturbação do sossego, bastante, seja a residência, som automotivo, som de residência. Então a gente pede a cooperação das pessoas. Você não está proibido de ouvir o seu som. Você está proibido, de acordo com a lei de contravisão penal, de ofertar som, né, de maneira inadequada para o seu vizinho, né. Ele não consegue nem assistir televisão em casa, né, e você obriga ele a ouvir suas músicas em alto volume, né, que não dá para o cara fazer nada dentro de casa. Então as pessoas que reclamam têm razão. O direito seu termina onde começa o do outro. E para tanto existe lei municipal contra o som automotivo, existe uma lei de contravisão penal em face da perturbação alheia ou da tranquilidade, né. E além do mais, até no Código de Trânsito, está amparado no artigo 228 e 229, acerca da perturbação. Vocês podem vir nas imagens aí. Foi apreendido bastante a aparelhagem de som provedora de perturbação de sossego por parte dos seus donos. Essas pessoas serão processadas, né, elas vão ter que pagar alguma multa junto à sociedade, junto às instituições, aqui, lidas com a justiça, né, para estar reparando o dano causado à sociedade por uma questão de irresponsabilidade, certo? Então, a parte de doutrinação, ela passou, né. Então, a gente agora está na parte da cobrança no que a lei assiste. Porque nós não somos maiores do que a lei. A gente vai fazer valer a lei. E conta com a cooperação da população tanterritense. Houve alguns crimes aí que foram elucidados, né, com a ação conjunta da PM de Mato Grosso, com a civil de Mato Grosso, a nossa co-irmã aí, que está nos ajudando, essas duas instituições, assim como teremos a Patrulha Rural na Zona Rural atuando. Teremos também o CPE de forma esporádica, dando reforço ao serviço de dia. O telefone de contato aqui no decorrer do expediente é o 3635-1277-1290, fala com a escrivã Amanda, na sala anexa ao prédio aqui da PM. E o telefone funcional da PM, que é o 669-9720-8622. Esse telefone é para atender o cidadão. Passe a denúncia, descreve a situação corretamente, o seu nome será preservado, mas, todavia, é importante passar. Olha, eu moro aqui no Bela Vista, na rua tal, próximo do número tal, que está acontecendo o delito. Não estou querendo saber o endereço da sua casa, mas que você passe para a Polícia Militar o endereço correto, né? Avisar também as docentes aí, a direção escolar, que a polícia é parceira deles, né? Aí a gente vai estar fazendo, na medida do possível, essa área escolar de forma esporádica. Não conseguimos estar em todas as escolas, em todo o tempo, dado a grande malha estudantil que tem aqui no nosso município e as quantidades de guarnição voltada ao serviço de rua e, sobretudo, esse serviço que é a segurança pública, embora seja um serviço social.